E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal Rimas Flow HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, ABCs, agradeço você de coração, pelo apoio, pelo carinho, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rimas Flow HD, 3 vídeos por dia, às 9h30 da manhã, 15h30 e 19h30 rapaziadinha, então, bora lá reagir. Quando você chegou eu me lembro, que rimando agora você foi menos, chegou com o peito paciente, foi despeitado pelo menos, sempre sempre foi o amor, sempre eu pego a parada ao contrário, não tenho quem enxerga como você enxerga, pra mim você é relário, você não entendeu? Sabe por que você é o amor que resta, e eu sou o ódio que vocês vão te detestar, na testa, marcado, faz festa, versado, protesta, do lado, de frente, aliado, de repente, cobrirmos, tecnicamente, com a rima engraçada, com uma tecnicamente. 3, 2, 1 Comecei sendo o seu aluno, eu não me acostumo, hoje eu não sou prática, eu sou o medo que eu tenho medo, e você é o amor que você não quer buscar, o outro existe na vida de todo mundo que habita aqui nesse lugar, só que a diferença é que eu peguei no meu rote canalizei no meu rimar, tá entendendo? É, você dá rima, eu dou aulas, eu entendi que nós somos esses monstros nas caulas, no fundo do mar eu não sei, sou a girassol, eu sou algas, porque entendi que estendo lá cima, barreto faz aulas. Tá entendendo? Essa é a vida Só mudou meu nome, só mudou de Tony Só mudou de fome, não o microfone Por isso que aqui cê tá fudido Irmão, tava morto Hoje eu me sinto vivo E sobrevivo, sou criativo Por isso que a capela valoriza o mic nos dois sentidos O papau, cê ouve e pensa que é um estúdio Isso que é um estúdio, você fez feio É com a minha própria dobra que eu te dobro ao meio Cê tá fazendo o meu caco, você tá afoito Você é inferior em tudo, ô boca de 08 3, 2, 1 Boca de 08, você tá afoito Porque você é um MC de só de biscoito E por isso mesmo se apela Sou o Boca de 09, cê tá possuído a cadela Rima de 3, 2, 1 Rima! A cadela é você Nessa cena vai se perder É tipo aquela rima foda do César Façam barulhos Você é a cadela e eu, a carrocinha de Guarulhos Rima de 3, 2, 1 Rima de 3, 2, 1 Rima de 3, 2, 1 Rima de 4, 2, 1 Rima de 4, 2, 1 Rima de 4, 2, 1 Mas percebeu que o bicho é de Detroit e não de Bill E por isso mesmo que na sua frente cê já sumiu E quando eu faço grau pau pau Na minha frente você sumiu Eu tô saindo do canino A revolta do canino Você é a revolta do canino Não puxa a live porque não teve, você viu? Você é a revolta do canino E eu guimo nesse hino Só um soco na tua boca pra arrancar todos os caninos Eu nunca gostei de ganhar no susto Muito menos a qualquer custo Se eu for passar, vai ser justo É por isso que eu trouxe a missão Trouxe legião, só de improvisação Me desculpa parceiro Mas se a justiça é cega, os meus olhos não Eu sei que é visão Por isso o mano que tem precisão Sabe que eu tô nessa aquisição Você não quer passar injustiçado Mas você sabe que eu tô de verdade Então aproveita porque você acaba de perder Sua última oportunidade Não, não Eu nunca perco minha oportunidade E exatamente o não desistir Que me tornou um mano underground Por isso que mesmo quando eu caio Eles não vai, eles aplaudem Você sabe que eu sou Jesus Cristo Eu sempre renasço no terceiro round Então renasce Você renasce no terceiro round É por isso que você tem visão E a minha fé em Jesus Cristo É o que traz a minha salvação Na última vez pra você eu tomei um pau Então vem se se caminha Agora eu tô batalhando com o poder negrão Hoje eu tô fazendo a minha É, você tá fazendo a sua Mas eu percebi que você não tá legal Ih, ah, você quer falar que você tá ganha feliz Mas agora eu tô managral Eu sou um managral Mas agora eu te mostro que ele é tal Faço morrer e meu corpo ir embora Mas eu garanto que a minha fé é imortal Ah, a minha fé também é imortal Sabe que é bem assim A minha fé nos mostrando A minha fé em você também Minha fé em mim Ih, já que sua fé é imortal Mano, você sabe, revigora Faz a sua alma ser imortal Lá no céu Hoje o corpo é meu agora Ah, o corpo é meu agora Essa parte cê não entendeu Quantas vezes eu não crime em mim Mas quantos amigos meus já creu É por isso que aconteceu Eu às vezes me senti um fariseu Eu tive que acreditar em mim Porque toda a família não era a Deus Não sou ateu Principalmente você de estar em Deus Mas sinceramente eu faço com os meus Sabe que agora você se fodeu Hoje eu tô representando o mano Sabe por que tu tô aqui no orgulho Vou mostrar pros moleque da quebrada Que tempo de mata é o melhor de Guarulho Ó, da hora, da hora Tá bora Magrão versus JP Vai deixando o like se inscrevendo, hein Tá bora, todo dia vídeo novo aqui Vai Não importa, fui de Guarulhos ao Osasco Posso ir aqui dessa porra até a sua Pra mandar cê tomar no cu e vim me tornar seu carrasco Ai Cê não é meu carrasco Aprendi jota comigo, cê não compete Parceiro, enquanto eu tiver dentro do bagulho Eu não paro Eu sou jogador pra caralho Pra mim cê é só o carpete Cê não é tudo isso e eu já piso na sua cara Meu parceiro, aqui tem rima riveria Cê tá falando que alimenta a mente dos mano e das mina É por isso que eles sofrem de anemia Não, eles não sofrem de anemia Hoje em dia tão sofrendo de diabetes Porque minha rima é doce como açúcar Fátima igual bazuca Por isso que ela te compromete Cê tá entendendo, eu mando bem Que nas antigas era carpete Hoje eu tô calmo, eu sou carpe diem Então carpe diem, faz um oponopono Que enquanto eu tiver chegando aqui Cê tá achando que é o zika da quebrada Mano, eu vim tomar seu trono Cê não arruma nada, não tem problema pra mim Porque eu vi que contra mim cê não compete Cê vai fazendo o que você quiser Cê pode fazer tudo o que cê pensa Mano, cê só não faz rap Posso fazer um carpe diem, um bonopono Pode ir pá, vou matar Posso fazer até um feng shui Porque eu já tava aqui antes desse nome É que ter pá, então vai pra lá Aí, cusão, eu faço a rima mais esférica Eu faço a sua galera, fique sério, cara É expressão, mas não é expressão numérica Não é expressão numérica, da hora de verdade Eu vi que cê falou francês, meu parceiro me envolveu Só que eu não tô entendendo Esse linguajar é de outras terras Esse bagulho nunca me pertenceu Então tô tranquilo de verdade Mostro pra você quem é freestyle Lá da zona sul, meu verso é brasileiro Se você quer ir em estrangeiro Eu mando ir japonês a tomar no seu cu É por isso que eu vou na rebota Tá ligado, faço rima Colo sozinho, eu não preciso de escolta Você pode falar que cê é japonês Mas vai tomar de vez Então toma essa resposta Ele é japonês, vai tomar no cu Só que eu sou indígena Vou tomar no cu de volta Só que nessa aí cê tá tirando Aí, meu parceiro, cê acha que cê é indígena Enquanto você tá índio Meu parceiro, nós tá volteando Só que não tem problema O bagulho é louco, é na minha vez O Apolo tá aí dentro de casa E pergunta pra ele o que eu faço com os japonês Olha as ideias desse cara Você sabe muito bem que eu já não tô entendendo Você tá ligado que eu já cego na base Que eu tô desenvolvendo Eu não tô entendendo O Acdrutão, correda, parada Falou que a cena tá mastigada Você é o favorito pro estadual Sem botar a cara Qual foi da fita? Mano, você não tá entendendo Tá gesticulando porque Na minha frente você tá temendo Você falou que a cena veio mastigada Só que eu tô no improvisado Você não tá nem botando A cara aí no estadual Cê vai ser mastigado Guarulhos por todo canto Eu e meus Eu e meus manos Cê sabe que agora eu tô brincando Cê disse que eu não boto minha cara Boto minha cara já tem sete anos Onde cê tava se pá Ruas de Guarulhos ou de tocar Você não viu nas ruas de São Paulo Porque tava nas ruas do GTA Ai que chato Mas que MC pato é um fato Eu vou te mostrar que você deveria Voltar de volta para o seu quarto E assistir meus vídeos E pensar como eu sou foda pra caralho Que hoje em dia na sua idade Cê chama de hype Eu chamo de trabalho Aê Cusão Também não escolhi ser corintiano Eu simplesmente nasci assim Hoje em dia esse time eu amo É como um freestyle meu bem Eu não escolhi ser assim Eu nasci hoje eu não vivo sem É minha vez seu imbecil Não fala no Botafogo Nem comemorei Copa do Brasil Só estadual lá no princípio Hoje eu vou ganhar estudante Fala que Botafogo não tem título O título de perder pro Jota no currículo Por isso que pra mim você é o recruta Claro que não comemora O seu time nem disputa Mas eu tenho meu empenho Não quero o título de perder pro JP Esse eu já tenho Perante a crítica Chulo veio aqui pra mudar a estatística Vai mudar a estatística Eu vou levar o seu corpo pro cemitério Eu não vim mudar a logística Então sabe que é rapaz Cê perdeu pra mim uma vez Um é bom, dois é demais Não é inalcançável Não é nem querendo te deixar triste Mas eu vou fazer a rima que coexiste Por isso que cê vai comer ao piste Ganhar do Jota é perfeito Por isso o perfeito não existe É esse o pique Eu sei que tu é melhor do que eu Mas tu tem que ser mais humilde Papo reto Da minha forma Tenho talento Perdi na rima Garei no entretenimento Demorou que esse é preguês Maior conquista da vida dele É me ganhar uma vez Então demorou que você tem que ser guarda aliado Então bota essa derrota na prateleira do lado Só que você é preguês E eu já vou mostrando que essa daqui é minha vez Ganhar de você, cala a boca Você é preguês Minha maior conquista Uma aldeia e uma morte em dois meses Demorou, demorou É a trajetória Eu seis anos, você só tem dois meses de história Eu vou falar de conquista Demorou, acompanhe Cusão, você já deu o tal do carro Passa a mãe Nossa, que incrível Pode parar Eu não tenho carro Só que eu ainda vou dar Só que você tá fugindo Aqui tem um infeliz Três anos e tendo fez um puto Do que eu já fiz Demorou sinceridade Tudo que eu fiz Cê não vai ser metade E o meu amigo Primeiro se acostuma Fazer o que cê já fez Ele não fez porra nenhuma Não fiz porra nenhuma Que eleva a favor Não fiz porra nenhuma Toma a fide Nem o coro Nem o carro pra mãe Cê pega no meu tato Eu não sou o tipo de artista Que se vende por contrato Eu não sou o tipo de artista Que é insignificante Cusão, tua conquista Esse é o filho do cante Eu dei um carro Saga a mãe E a saga continua Eu tô apaixonado Também vou dar um pra tua Pelo menos você trabalha Eu vou me locomover Pra te esmalcar em batalha Tô o filho do cante E eu rimo na batida Essa sim é a maior vitória Da minha vida A maior vitória da sua vida É ser filho de outro cara Demorou que cê não repara Eu lembro do melhor melhor Você se forte Cante, eu tô batendo No seu espirma Com sorte Só que eu vou chegando Eu tô na sacacidade Tem filho de outro cara Isso daí é verdade Eu mando o meu verso E agora eu tô fluindo Pai, essa é pra você Ele tá em casa me aplaudindo E faz aplaudindo o cara E eu tô na batalha Bateram na sua cara Amigo, a sua rima foi besteira Bato no filho e no pai Eu bato na família inteira Eu vi o que aconteceu Realmente, parça, você se comprometeu Batalhou com o doante E ficou a êxito Só orou pra ele e disse Quem é o maior campeão mesmo? Caralho, né? Antes de qualquer coisa Parceiro, eu te amo Entendo que você Já me viu chorando Sabe o que eu tô passando E sabe do que eu passei Então vai ser uma honra Montar pra você Que eu me superei Muito bom É que cê se superou É isso mesmo Desde um momento O clã me respeitou Você, eu sei Te ajudei que tava mal E o máximo respeito É hoje te dar um pau Demorou Vamos ver se cê vai fazer alguma coisa Ou se vai ficar me olhando Parado igual trouxa Você me viu chorando Aí vai acontecer Hoje os papéis se trocaram E eu faço chorar você Então cê vai me poder chorar E sendo meu parceiro Depois cê vai me ajudar Um dia quem chora Cê nem vai poder chorar Vai chegar a minha vez Porque o mundo vai te dar Tá girando Tá girando Faz tempo Você tá se atrasando O mundo tá girando Não, seu mundo tá parando Enquanto o som só caminha Meu mundo tá capotando Nem tava Tá capotando Nem tava Agora capotou Que eu tô rimando Realmente Às vezes Eu tô me atrasando Melhor atrasar meu lado Do que o de outro humano Eu prefiro de outro humano Que eu choro meu choro E eu sei o que eu tô passando Se quer atrasar o meu Eu vou ser verdadeiro Pra minha mãe não chorar Faça dele chorar primeiro Mas sua mãe te respeita e admira seu corre Ela viu que você não tava só de porre Lembra uma coisa Ela tá vendo o seu corre A mãe do que mata chora mais do que a do que morre Barras e barras e barras Você pensa que o meu cincelho é o Madis Quando eu parei você era o Murica Mas quando eu voltei o puto de Paris Não sei Mas entende moleque Tá no slick ou tá nesse trap No flow cê não arruma nada comigo Eu não sou o Pedro Tric É o João Pedro Tric Só que calma que o Brenos cobra Você é o João Pedro Tric Só que eu não importa Porque eu faço minha manobra Você falou mano Até que eu mudei Sabe que eu joguim agora Sem virar freguês Parou de batalhar E eu continuei É pra fazer tudo aquilo que você não fez O que eu não fiz Levanta Guarulhos Levanta os amigos Levanta minha game TBDA e TFMS Eu tenho tudo aquilo que cê não tem Meu Deus do céu O que eu não fiz O que eu não fiz Sabe por que os freestyle e os vemos Sabe qual a diferença pra mim Entre eu e você Eu se inspirei o Brenos E o Brenos rirou o J Quando chegou E quando não tinha um rival Quando em todas as batalhas De dupla a gente se trombava Quando trombava Até no individual O que que eu tenho Que você não tem Calma camarada que eu vou causar seu fim Cê tem todos os títulos Que eu não tenho Mas eu ainda tenho uma fita Ainda acredite em mim E essa é a nossa semelhança Eu acredito em você Mas pra eu fazer sucesso Antes de acreditar no J Eu acreditei no JP Porque não tem como você puxar algo pra cima Sem você sair do esculacho Eu sou um navio Eu não exclui sem âncara Porque eu fudei sem levar ninguém para baixo E não que isso seja necessário Às vezes quem tá comigo também vai pra cima Às vezes também não consegue salário Eu lembro que você falou até de barras e barras Calma que eu mato o JB Contra o Brenos é barras e barras Então vai fazer freestyle na fábrica da Nestlé É um jogo tipo gário com cano cano Eu sou Mario, tronca, não Eu preferi ser o Wii e o Wii O modelo vai pra mim ser idiota No primeiro parte falou que ele faz manobra Joias e joias eu trouxe a manopla Você trouxe a manopla lá do infinito Só que eu vou fazendo Essa rima não traia Então cê é o Thanos que tá portando joia Lembra que a voz pra quem cê perdeu? Eu tô portando o Chaya Cê vai ter que sacar Camarada que eu já vou fazendo Agora cê virou entulho Muito da hora a fabricar de chocolate Toma aqui seu bilhete premiado pra Guarulhos Do Shade, acho mal foda que você é cartomante Porém a live vai ter que ser censurada Já que escorreu muito do sangue Desse mano, na minha frente Eu não te vejo como um oponente Cê falou de matemática contra o Yongui Essa aventura difícil não é um equivalente Bate de frente comigo é que nem decifrar Cateto ou impoterusa Só que eu olhava pro meu professor Ele me petificava igualzinho a medusa Essa é minha oitava final Contra esse decorado Então se lembre como joga uma sinuca Número oito nunca foi encasapado Número oito é sua oitava final Já entendi, só que calma que aqui eu não sou arcanjo Oitava final Mandando a oitava punch Perdendo pro oitavo anjo Número oito é sua oitava final Hoje eu me assustou meio que peso de viver aqui Eu te soltero abaixo da terra Vai entender como eu faço frio, vi Você não é vestido, cê sabe que eu picoto Vou fazer nó, mano, vai pra puta que pariu Vão denunciar a live, é claro Tá tendo agressão infantil Então vem que vem Sabe que eu já guimo agora Essa é a improvisada Mede sua postura, só que sem nada Não meto a minha postura, mano É melhor meter minha postura Mas desvio desse tiro de raspão É tipo a Supernanny Eu desubideci esse adulto E hoje cê conversa com a minha mão Já Cê tá sendo um bonzão Mas quero que você se foda Eu olhei pras estrelas e elas falaram comigo Eu sou o Luke Skywalker Que se foda sem oda Fala com a minha mão Você sabe que eu mato o Lil V Fala com a minha mão Porque eu sou o Deidara Você não vai falar nada Quando vê eu explodir Toma nada Sabe que cê é um MC de enfeite Tá dando boa em conta de faca Sem enfrentar o Breno da parede Você é o Pain Você tá apanhando como ninguém Então por que cê tá lutando? Você é o Deidara E eu sou o Kankuro Eu não tava com a mão Eu tava a Timali pulando Ei, Tim Eu sou o Deixirã Você tá ativando O Biakugan Só que raça como raça Isso é Kank contra o clã É Kank contra o clã Só que calma Eu tenho o meu dialeto Nego vindo gueto Vai tomar no cu Cê é o Kankuru Tá mentindo muito Você é o filho do Gepetto Realmente Hoje o seu nível cresceu Tá rimando pra porra Vai pra Barra Funda Isso daí eu tenho que falar Tá rimando como sempre Apanhando como nunca Acredito nas estrelas Eu vou voltar pra NASA Eu ajudei Jonas a fugir da baleia E me di pro Pinóquio Fugio da sua casa Tipo nossa Não quer aprender Eu não vou te ensinar Cê não quer estudar Você é muito chato Iguals no meu TCC Sou metric A B Ou A B Eu só sou A É A B Eu sou A Eu sou E Eu sou B A B Eu passo por Manu que pede pra fumar Sabe, nego Eu vou encaçapar Hoje nessa guima Agora eu boto pra fuder Você é a baleia Do filme do Pinóquio Eu falo Fugio Sabe que a minha guima é louca Até porque não dá uma mordida Porque vai acabar o filme Tem uma bomba na sua boca O que é que eu acabei de escrever Acabei de mastigar Aproveitando que cê falou de ABC Tá numa área errada Vou te ensinar o piapá O que é que eu acabei de entender? Meu mano Você é um fudido Falando que você era um ninja Cê não é do meu clã Se eu ficar seco com os olhos Eu te enxergo com os ouvidos É O que é que eu acabei de ouvido? Sabe, porque agora eu já vou encaçapando Tá enxergando com os ouvidos É claro O meu passo a passo Somente cê tá escutando Tá Vai matar Sabe que o Jackima rima Que é improvisada Aqui nesse debate O flow é iluminati O olho que não vê nada Você falou de barulhos Agora tem um rei novo Quem é um rei novo? É que tá caçado Arromba-se o papo aonde Ei Eu não tô entendendo O que é que você fala Porque você é fioche Ele quis cortar o mal pela raiz E acabou fazendo meu bigode Aaaaaaah A Se uma que você se atrapalha O que fazer o bigode Na vara escapou da minha mão Cortou seu pescoço na batalha Pra me encontrar o problema Você vai se fugir Eu sou um merda Eu sou um rolão de um amor Eu tô ensinando o amor pra você Então me diga o amor para mim Foda-se Agora eu quero um porco Por muito tempo eu fui o amor Agora vai fingir o gosto do meu ódio É desse jeito que eu sou criativo É medo na cara e foda que você tá ter Barreto competitivo Aaaaaaah 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 Aaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah E se a mão do seu peito tire o áudio do coração Tire o áudio do meu coração Tire o áudio do meu coração Tire o áudio da cabeça Só não vai tirar o mais da minha mão Calvou, calvou, calvou Yeah, yeah Você tá vendo como você tá perdendo Porque pra mim você é perdedor Que é o girassol, você que é pastor Tá sentindo falta do amor Eu realmente sinto falta do amor Porque eu sei que tem muitos momentos Eu vivo a ser viador Eu vivo a ser sensiador Sabe qual é o problema dessa partida Enquanto você é o arte Eu sou o poder de correnta ferida Falta de postura Mas agora eu corrijo na elegância Eu corrijo porque toda vez você manda A mesma rima e isso aí é redundância Então croi, melhore Faz a rima pesada e manda um brimbolo Ele entende sobre o console Mas hoje o prado vai ser sobre consolo As ideias da rima Você critica a putaria Só que cê manda quando você vê Que não tá funcionando a ideologia Do imunista eu reconheço E é por isso que eu não dou moral Ele reclama a rima de Jesus Quando era sua dupla e ficou legal Ficou legal Mas mesmo assim, mas não tava de fora Essa rima foi de um ano atrás E você pegou ela e cê mandou agora Você tá ligado que agora eu faço juiz Se eu falo de Jesus Vai dar pra ganhar a batalha no pescoço é cruz No pescoço tá o 26 e você é um bosta Cê tem 26 com vida no peito E eu sem morte nas costas E tem da mano a fita Por isso agora eu vou te falar Não gosta que eu repita a rima Então na aldeia não tem 20k Não tem no seu Porque no meu bolso Tio tá tendo Então agora vê o fã Entendeu? Porque agora eu tô absorvendo Sobre os 20k lá da aldeia Sabe que agora mano eu não me queixo Não sabia nada de videogame Aquela premiação que me deu o Playstation Então agora apanha e perde o antagonista Agora sabe jogar o Playstation Comigo aprende o jogo da vida Vai entender qualquer fita Por isso agora eu vou te dizer Você falou eu não tenho, eu não tenho Só que eu vou vir e eu vou perceber Que porra de jogo da vida Na batida a batalha acaba agora Foda-se eu indo ir pra machiro Isso é ponte se quer, toma, chora e vai embora Tá ligado, eu não tenho a Priscila Eu não tenho o Playstation nem o jogo Mas o Prado tá na sua mochila Eu nasci o Prado na mochila Por isso que cê é vacilão Muito fácil falar de mochila Em tudo cê tá nas costas do magrão Isso mesmo que eu vou te bater Por isso agora eu rimo com tudo Uma bacia do estudante A mochila é cheia mais de conteúdo Vai deixando o like e se inscrevendo Rapaziadinha Todo dia vídeo novo aqui Só bora, só bora Só batalha absurda aqui JP vs Apolo Bora Deixa o like Daquele que o berro berra Ou jarro arranha Mas eu tenho a manha Você nas pequenas batalhas Eu nas grandes guerras Apanha de mim Eu não sei se você entende Faz sua métrica bem diferente Que entra na sua mente Te invade Você até aplaude Humana underground Já o suficiente pra Conseguir acabar com a sua vida Veja minha pelagem Veja minha penugem Eu sou muito fã de pagode Então entenda meu mano Eu sou mate Sem maldade Eu acho que depois dessa batalha Eu vou até sair puto Cala sua boca Que grande guerra que você enfrentou Só se for no seu desenho do Naruto No máximo você viu O episódio do Kabuto E o Minato em um minuto Tanto faz meu mano Não importa o que eu faço No espaço meu mano Eu só executo Maldito drop não Maldito drop não Agora toma aula Também uma visão Eu quero que se for do drop E também quem é do Tik Tok É hip hop É bendita da improvisação Da improvisação Mas eu percebi que agora cê vai pro chão Maldito drop sim E eu maldito drop não Cusão Você só respondeu minha gravação Por quê? Eu não ataquei isso aqui agora Você respondeu um vídeo Que tava no Tik Tok Por isso que você reclama as batalhas fora Pelo visto você não é tão fã assim de hip hop Tanto tão fã assim de hip hop E você também não é tão fã de dicção Eu acho que você é o verso meu mano Além dele não ser bom Faltou pra você a convicção Ae meu mano Cê sabe que você rimou contra o Apollo Esse é um dos motivos Que vários vão virar difunto Eu respondi as suas rimas Depois eu criei outra Porque pra cê falta assunto Não falta assunto meu mano Na verdade tá sobrando o difunto De MC que tá com a faca e o queijo Mas infelizmente torceu só pra ter o presunto E eu não fico farto Somente porque não tá na minha mesa Você não entendeu que eu sou uma vela acesa Você tá ligado que eu trouxe a rima e ela não é a mesma Cala a boca não é a mesma Realmente tá mesmo desse jeito Cê não é inteligente Você falou que eu quero o presunto E eu entendo desse assunto O mussarelo hoje vai derreter nessa chapa quente É, e não adianta falar calma calabresa Porque o seu verso com certeza ele não tem peso Ou seja, você é raquítico Seu estado tá crítico Se inteligência é rap eu tô obeso Eu não sou raquítico Eu sou raquitite Você tá ligado que eu sou mais inteligente Agora cê entende que eu tô naqueles piques Quando eu botar no ângulo fala que a chapa é quente Cê tá ligado que eu sou mais diferente A dicção faltou nesse MC Então eu vou no fonodiólogo Porque é difícil de eu me expressar Mas é muito fácil sentir É, é difícil de eu te vestir Essa rima que você foi boa MC Mas pena que você tá no problema Desse jeito no esquema Você nunca representa Quando o assunto é free Você é o atacante que dá a chapa quente A ecuzão Eu jogo no Brasil Dá a 9 pro mais crack Enquanto você tem chapa quente dentro da área Eu tô com sangue frio Cê tá com sangue frio Eu tô com sangue quente E agora peça a gente Hoje eu te trouxe um combo Na verdade eu te trouxe um tombo Realmente seu camisa nova Cê tem uma visão de pombo Pô! Que deputação Tá ligado que agora você vai pro chão Bora assistir o tiktok e a visualização Mas eu te matei no drop Maldito drop, não! Na sua boca isso é prepotência Maldito drop, não! Você falou que eu tô tendo uma visão de pombo Isso aqui é futsal Minha visão é de falcão Tá ligado que agora esse MC é de pose Sabe por que eu sou o falcão, seu cuzão Cê acabou de tomar um tiro Eu te matei com a doze Faz barulho com a doze Vá! 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 Parceiro, você tá ligado que agora eu já tô na fonte Quando o mundo quer falar da cara de São Paulo Vocês são caras da onde? Sem maldade eu vou bater em você É suave você vir me julgar Mas você não tá pronto pra bater Sim, eu te chamei de irmão Sim, te chamei de vacilão Sim, se você não quer sorriso ser corrigido Não sujeite a correção Eu não falo com nada, você pra mim é prepotente Eu dou o mar da queijada Você não vai ver eu errar na sua frente O argumento é reto e concreto Eu não tô aqui de brincadeira Eu roubei o papel do Baweb Que que analisou minha carreira As vezes é panela As vezes é só uma punch Ô Prado, você é um sequela Vai tomar no seu cu Pra mim você é meu fã Você nem react, nem análise Quer ganhar de mim e fechar meu Instagram Batalha sinistra, né rapaziada Do Prado vs. Croix na Batalha da Norte Se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like, deixa nos comentários Top 5, Top 10 MCs Agradeço a você de coração Pelo apoio e pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui No canal RimaSolo HD Três vídeos por dia Tamo junto, é nóis Falou